Fala meu jovem, fala minha jovem, essa questão aqui vai especificamente pra você que vai fazer o Enem esse ano, o Enem anual sempre tem e sempre ocorre no mês de novembro, salvo algumas exceções, beleza? Essa questão é uma questão do Enem de anos anteriores, é a questão de número 2 da nossa apostila Bisuzinho Enem, beleza? Que em breve estará disponível pra você adquirir por um preço simbólico de R$ 25,00, bem tranquilo, com todas as questões de matemática dos últimos concursos do Enem, separadas por assunto. Então vamos resolver essa questão aí, como todos os alunos que me acompanham e que assistem as minhas aulas, já sabem, eu vou compartilhar contigo. Toda vez que você estiver lendo uma questão do Enem, você precisa destacar as informações e ler com muita atenção, porque as questões são grandes e você não pode perder tempo lendo mais de uma vez, beleza? Então vamos ler juntos e com muita atenção. Botei o meu marca-texto, vamos lá. Em um procedimento padrão, para aumentar a capacidade do número de senhas de banco, é acrescentar mais caracteres à senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar dois, a informação é importante, novos caracteres na senha de um banco. No início, um no início e outro no final, beleza? Definiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúscula de minúscula. Então se liga, antes da gente continuar lendo, a gente precisa entender o que a questão está dizendo. Ele está dizendo que existe uma senha de banco e que ele está pretendendo inserir mais um caractere no início, ou seja, aumentar a senha um dígito, e um no final, ou seja, aumentar a senha mais um dígito, no total de dois. Só que ele restringiu. Ele disse que vão inserir vogais e que além de inserir vogais, o sistema vai reconhecer quando a vogal é maiúscula e quando a vogal é minúscula. Então, por exemplo, se eu tenho as vogais A, E, I, O, U, 5 vogais minúsculas, eu também vou ter 5 vogais maiúsculas, porque elas são diferentes. Dessa forma, eu consigo compreender que eu vou ter 10 possibilidades diferentes para o primeiro dígito e 10 possibilidades diferentes para o segundo dígito. Ok? Vamos lá para a pergunta. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por? Então, se liga aqui na resolução, vou voltar com a minha caneta. Olha lá. A minha senha tinha 4 dígitos e essa era a quantidade de possibilidades que eu tinha para a senha. Quando eu aumento um dígito aqui e um aqui, a cada dígito que eu aumento, eu multiplico pelo total de senhas que eu tenho. Por exemplo, se eu aumentei um dígito aqui e eu tenho 5 possibilidades para as vogais, eu teria 5 vezes o total de senha anterior, porque quando eu acrescento o A, todas as senhas anteriormente já criadas, elas já ficam multiplicadas por 1. Se ligou? Depois, se eu aumento, eu multiplico por 2. Se eu aumento, eu multiplico por 3. E assim sucessivamente. Então, se liga. Como eu tenho aqui 10 possibilidades diferentes, eu tenho que multiplicar a quantidade de senhas que eu vou ter por 1. Tudo bem? Por 10, porque eu tenho 10 possibilidades diferentes, 5 vogais minúsculas e 5 maiúsculas. E lá no final, como eu também vou poder inserir essas 10 questões, eu tenho que multiplicar por 10 novamente. Então, se liga. O total de senhas que eu tinha, eu vou multiplicar por 10 uma vez e depois multiplicar por 10 de novo. O total de senhas que eu já tinha no banco ficará multiplicado por 100. Alternativa correta, letra A. Beleza? Uma questão bem simples do Enem, que apesar de ser grande, era de fácil resolução. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal e se ainda permanecer com dúvida, deixe seu comentário, que assim que puder eu estarei respondendo e interagindo com você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau.